Música E aí, Zéferinos! Meu Deus, agora ainda bem que o hotel já são 11 horas e o hotel o povo trabalha, já foi todo mundo trabalhar. Adora causar, né? Diretamente de São Paulo viemos aqui pra vários eventos, São Paulo Fashion Week, Encontrar amigos, eventos de mo... E vocês vão ficar ligadinhos. Aproveita e já segue a gente no Instagram pra você não perder nenhuma foto. Nosso Instagram é arroba Capitão Zéferino. Sim, e todas as nossas outras redes sociais é tudo Capitão Zéferino. E também, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Já deixa o seu like, já deixa o seu like. Já foi? Já foi, vamos esperar. Acho que vamos ficar mudo agora, vamos esperar. Acho que já foram, né? Já, já deu tempo. Então beleza. Ó, então é isso, roda a vinheta e vem acompanhar com a gente. Agora é aquele momento que a gente começa a desfazer as malas, né? É, é que vai funcionar mais... Você vai montar o canto dos seus acessórios. A Fran adora, ela monta o canto das maquiagens. Eu não montei o canto dos acessórios, eu não mantei os acessórios então em casa, então eu tô pensando em colocar aqui em cima os acessórios pra eu poder ver e ficar mais fácil na hora de pegar. Show. Né? E... É, eu acho que é de super dar, eu acho que eu vou esticar alguma coisa aqui embaixo. Tem uns cabides. Ai, tem umas coisas que eu tenho que colocar no cabide, tá mãe? Uhum. Aí tem, ó, dois, quatro, seis, oito, nove. Nove cabides. Dá. Começou ela, ó. Aí ela vai, bota os óculos. Quem deu a ideia do chelique foi você, tá? Ó, ela bota os óculos. Quantas camisas eu trouxe? Nove. Não, sua camiseta é nove e suas minhas camisetas. Fora aquelas ali. Não entendi a conta. Ó, eu trouxe nove camisetas mais... Gente, sabe quantas camisetas eu trouxe? Dois, três, não, quatro casacos. Não entendi. Uma camisa branca e outra coisa. Mas você acha que isso é um armário cápsula? Não, não, isso não é um armário cápsula. Armário cápsula é outra coisa. Eu saí com duas camisetas. Você é doido. Por sinal, essa cinta é bonita, né? Lindo, da Badulac, ó. Eu achei o máximo. Ele vai fazer parte do meu look amanhã. Da minha... Provavelmente eu vou usar amanhã, né? Outra dica pra quem quer economizar espaço na mala é viajar com os acessórios dentro da bolsa. Meu pai do perno. Olha, isso é uma coisa gênio, gente. Aí eu vou colocar espalhado aqui. Aí ela mistura aqui tudo. Mistura não, ela faz do lado ali. Isso aqui é tudo da Badulac. Isso aqui é tudo da Vitoriano. Fora as outras coisas da Vitoriano que estão lá. Então, separados. Mais uma vez a gente tá aqui na nossa casa. Segunda casa aqui em São Paulo, que é o Meliá Jardim Europa. A gente ama esse hotel. Dessa vez colocaram a gente num quarto que a dinâmica é diferente. A gente já entrou falando assim. Eu já achei estranho. Mudaram minha casa. Aqui é a cama dessa vez. Geralmente a cama ficava lá. É porque geralmente a gente fica na coluna de lá. E aí a gente ficou aqui. Aí a gente achou confuso. Não, enfim. Incrível. Muito obrigado, Meliá Jardim Europa. Sempre recebeu a gente super bem. Já arrumamos nosso armário ali, ó. Já colocamos aqui, ó. Toda a produção de óculos, acessórios, etc. e tal. Que a gente vai produzindo ao longo da semana. E aqui já ficou nosso armário cápsula. Que do Paulo não é cápsula, porque uma pessoa cápsula não tem, não traz nove camisas e quatro casacos. Né? E aí a gente já guardou as malas vazias. Adoro, acho chique isso. Muito chique. É uma evolução. E aqui ficou um lado com as minhas coisas que são... Olha quantos cabides eu tenho. É porque você só trouxe o seu de roupa? Só. Cadê o seu raio da sua roupa? Tá no corpo e aqui. Mentira, só isso? E bolsas. Ah, não. Você botou uma por cima da outra. É por isso. É porque eu aprendi no Personal Organizer que você não coloca uma roupa em cima da outra porque elas ficam tristes. Não fica, não. E o importante é elas ficarem felizes, pô. Mas minhas roupas estão felizes. Não, não estão. Agora esse cabide aqui tá estranho. Bota uma pra cá. Vou colocar uma pra cá, isso. E aí ela vai dar um sorriso. E é isso. E aqui ficou os sapatos. Gostou desse meu sapato? Esse aqui eu vou usar no look de hoje, prata. Isso não é seu, doido? Ó, o banheiro então é desse lado aqui. Cadê a luz? Lights. Ah, gente. A gente não botou cartão. A gente é doido. Ah, a gente não botou cartão. Um, dois, três e... Tcharam! Tcharam! O banheiro é desse lado. E eles... Eu percebi que eles trocaram as toalhas. Porque agora elas têm essa tarja preta. Adoro isso. E você adora... Ai, gente, tem essa cortina aqui de vidro que Paulo adora ficar mexendo. Ah, e a vista. A vista é um grande elemento da fama. Isso. Vamos lá ver a vista. Ainda mais... Agora começou a ficar cinza, né? Mas quando a gente chegou tava mais azul. Olha! É uma cidade azul. É uma selva de pedra. Concrete jungle. Concrete jungle where dreams are made of. Adoro o que você tá fazendo aí, que eu vou tirar um cochilinho. Que tirou um cochilinho, garoto? Temos que trabalhar. Aqui é muito bonita a vista. Ó, daqui a uma hora você me acorda. Não. A gente vai tirar um cochilinho. Não, você não vai dormir. Não vai dormir. Eu vou sair pra comprar coisas da farmácia que eu não trouxe algumas coisas. Tá bom. Vamos? Olha ela toda toda. Já fizemos fotos. Já. Agora a gente tá escolhendo os accessories. E eu que te pergunto. Qual... Gente, vocês. Vocês que são pessoas que gostam, que são detalhistas. Qual vocês gostam mais? Eu acho tudo igual. Esse ou esse? Aí a pessoa vem e me diz que o triângulo e a estrela é igual ao quadrado. Deixa eu focar aqui. Não, né? Opa. Eu achei esses kits tudo parecidos. De longe da total. Não, eles são parecidos. Mas olha só. Esse aqui tem uma pedrinha, um quadrado, cubo, um hexágono. Esse aqui tem um triângulo, estrela, um infinito. Eles não são iguais. Eu acho que esse tá combinando mais por causa desse detalhe aqui. Não foca muito no meu delineado que vai que tá ruim. Já estamos prontos. Estamos no elevador. Ó, a camiseta da coleção. Use com, use loja. Podem comprar. Link aqui na descrição. Aproveita e tem várias estampas incríveis, femininas, masculinas e etc. E franta toda, trabalhada no tênis, ó. Só no sapatinho. Não acredito. Não é hora de dormir, Lorenzo. Bora acordar. Para de gritar no ouvido da criança. Não, ele deve estar acostumado, né? Claro. Gente, a gente tá em São Paulo. Não tem como não vir aqui no Vapiano. A limonada, que a gente ama essa limonada. Franta Fitness de salada. Eu vou em salada. Vapiano Gelato, o nome dele, que é o melhor do Brasil. É, que ganhou o prêmio. Se vocês não conhecem, é só vir aqui no Vapiano com você, que é o único que tem, tá? É o único Vapiano do mundo que tem. Ai, mas esse menino é muito fofo. E ele é muito tranquilinho, ó. É, tá aqui, tipo, 10 minutos. São Lourenço é o sabor, ele ganhou o prêmio, o melhor gelato. E assim a gente vai experimentar pela primeira vez. Olha que máximo. Caraca. E ó, virou a gelaterina. Adorei a logo, hein? Ficou legal, né? A identidade. É o tema que fez. Estamos aqui no momento gelato. E aí, enfim, daqui a pouco a gente tá indo lá pro São Paulo Fashion Week. Conhecer esse lugar novo, que todo mundo tá falando que tá demais. Estamos criando expectativa, vamos ver. Uma expectativa. Pra variar nada, a nossa é normal. Pedimos um Uber pra combinar com o look da Fran. É aquele laranja lá vindo. Ó, é bem ele. É o color block aqui. Amei. A gente tem um Uber chique. Isso. Vamos. Estamos chegando aqui no galpão da Arca, né? Isso. É Arca? Arca. É, Arca. Não, tem que me acostumar. A gente, inclusive, fez um post lá no blog. Se você nunca foi lá no blog, acessa CapitãoZefelino.com.br. E pelo que a gente soube, eles assinaram o contrato até 2019. Então, até 2019, vai ser nesse lugar aqui. Então... Mas até agora tá tudo organizado. Isso. Achei que tá de boas. Vamos ver como é que vai ser. Gente, com calor. Que eu não tô conseguindo abrir os olhos, que meus olhos são muito azuis, cê sabe, né? Quase vampirísticos. Meu Deus. É, só que não. Gente, olha que máxima a proposta da sala de imprensa. Toda abertona, aproveitando toda a estrutura do galpão. Olha isso. E a galera toda fica aqui trabalhando. E aí tem esses loungezinhos. Não parece uma Beringue? Parece. Não tem. Tipo, eu não sei se eu fui lá, mas é porque todas as fotos que eu vejo me lembram as fotos... Isso daqui me lembra as fotos da Beringue. É. Né? Que é tipo um galpão, assim. Olha o tamanho da cortina. É, tudo lá, é. E aí, pelo que eu vi ali, tem rajendaz, tem fruta, café e bebidinhas ali. Tudo tem que ter fruta. Enfim, legal. Até parece que eu não comi com gelato enorme agora, né? É. Não, e super obrigado pela organização da MKT Mix, que é a pessoa responsável pelo credenciamento da imprensa, dos portais e tudo. É verdade, tá muito legal. Mas, até agora, nota 10 em MKT Mix, São Paulo Fashion Week. Uhuuu. Ah, ou então a gente pode formatar. Uhuuu. 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 Uhu. 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 Olha quem tá aqui ó, Rafael Uckmann, é o chileiro, e esse tênis aí ó, Ugly Shoes, Riachuelo. Olha o patrocínio, e aí Rafa, qual a tendência que você tá mais curtindo? Quem não conhece, que acho muito difícil, vai nos stories do Rafael, vou deixar aqui embaixo, é incrível. Morram de rir. Morram de rir. Morram de rir. Morram de rir. Olha aqui quem tá aqui, Remer, já chega filmando, saudade de vocês, temos aqui pro Maranhão, vamos lá, vamos lá. Música Música Acabou o trabalho Estamos comemorando Que foi incrível o dia de hoje Só aconteceu coisa legal E tamo aqui ó, brindando Bebe, bebe E aí tamo aqui no The Level Que é esse espaço, porque senão já fechou Hoje em dia tem que ir embora Porque fecha às 10, mas é muito legal Esse espaço ó Tem bebida, tem café Aí eles botam várias comidas bacanas Aqui Ó, viemos Aqui no Banana Café E cara, vamos comer Antes do Heitor voltar Porque aí ele não vai ver Vamos comer vários E aquele ali é doce de leite Qual é a sua cota? Só começou um Tá bom né Então bota muito recheio Os cariocas paulistas Ó a minha cara de acabado A Heitor A gente parece que encheu os cornos de bebida Todo mundo bebeu, comeu Voltando pra casa Pro hotel Se chama tô bêbada de sono Isso E é isso gente Ó a cara A destruição Agora a gente vai dormir amanhã A gente acorda bem Já chegamos no hotel Cansados Exaustos E essa bebidinha dá uma relaxada A gente dormiu Não duas horas Duas horas e meia essa noite Então A gente tá com crédito Pra poder ficar cansado E trabalhamos bastante Espero que vocês tenham gostado Produtivo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá seu like Se você não gostou Dá seu like também Se inscreve no canal A gente tá falando nada com nada E é isso Hora de acabar Um beijo Bye bye